Oi pessoal, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos exclusivos, deixar o seu like e ativar o sino de notificação para os próximos vídeos. Um beijo! Você achou que vocês iam voltar? Olha, a princípio sim, não. A princípio não. Durona você. É, é porque não foi fácil, Luciana, o meu namoro. Não foi. Eu... Foi um namoro que eu não pude ter xilique de adolescente, né? Eu não podia demonstrar minhas frustrações, eu não podia demonstrar minha... Poxa... Ciúmes, raiva, medo. Ciúmes, ele aparecendo com outra, porque ficava empurrando ele para aparecer com outra. E eu já sabia que, antes da gente virar um casal, né, homem e mulher, né, que ele saia com outras. Eu não sou besta, né? Mas fazia uma questão de empurrar para que ele aparecesse com as pessoas. É porque ele não tinha ninguém, né? Hã? Que ele não aparecia com ninguém. Então, mas queriam. O empresário dele queria, não, tem que aparecer, todo mundo aparece com mulher. Como é que você tem que aparecer, né? E eu conto sobre isso no livro e eu tinha que vivenciar aquilo e fazer cara de paisagem. Porque se eu mostrasse... Você, de verdade. Grandes problemas com aquilo, meu pai ia falar, então vamos acabar. Ele estava esperando... Um momento para falar, então é bom... Então vamos acabar com isso agora. Entendi. Então você ficou quietinha, pianinho. É, então assim, eu tive uma... Teve que engolir quatro anos. Um autocontrole Jedi. E numa idade que é muito difícil. Eu não tinha o direito de ter xilique da adolescência. Não tinha. Agora, quando houve o momento mais difícil, eu acho que foi o momento mais difícil para todos os brasileiros, para mim, para você, aquele momento da... Daquela tragédia que aconteceu do acidente do Ayrton. Onde você estava nesse dia? Na fazenda da minha família. Estava assistindo a corrida? Na fazenda da minha família. Não, eu nunca assisti. Nunca. Eu acompanhei de pertíssimo cada corrida. Ele esperava que eu assistisse todas as corridas e ele comentava depois em casa sobre todas as corridas. Às vezes ele assistia VT da corrida. Não houve... VT. Vídeo cassete. Da corrida, para ver de fora o que ele fez, o que ele poderia melhorar. Mas e essa corrida? E acabou, namorou, não assisti nenhuma mais. Ele estava na TV, eu estava em outro ambiente. Eu me retirava, é uma maneira que eu... Não queria sofrer? É, deu-me... Deu-me preservar, entendeu? Vão virar a página, vão virar a página. Não? Bruna. É, eu sou determinada. Você é dessas? Sou determinada. E aí, você soube do acidente? É, eu escutei um zum, 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 fui ver o que estava acontecendo na sala de TV, fui lá, falaram do acidente, bateu, eu peguei, deu aquele gelo no estômago, eu me retirei da TV achando, falei, não, vai dar tudo certo, mas aí ficava circulando ali na porta da sala, né? Desesperado. É, aí, não, ele não está se mexendo, tiraram ele do carro, ele não está se mexendo, furou o capacete, começaram a dar aos poucos, né, a notícia. A primeira, a primeira, extintivamente, a primeira coisa que eu tinha vontade de fazer, sair correndo, para me encontrar com ele onde ele estivesse, né? E, mas logo em seguida deram a notícia da morte, né, do falecimento e eu fiquei, foi difícil acreditar. E todas as pessoas que eu encontro e que ficam sabendo que eu namorei ele, vêm me contar aonde estavam naquele momento, naquele dia, naquele momento, quando recebeu a notícia. Todo mundo lembra. É uma coisa que me emociona. Eu sei onde eu estava também. Todo mundo me fala. Onde você estava, Luciana? Eu estava em Paris, eu morava em Paris, eu estava assistindo a corrida. É. Nossa. Foi péssimo, porque foi um ídolo. Ou foi um... Não, e foi... E você sabe que eu estava conversando com um amigo meu, que eu acho que você deve conhecer o Bernie Eccleston, que é o fundador da Fórmula 1, e ele falou para mim que, infelizmente, que foi, assim, realmente um flu, que foi uma coisa muito estranha, que saiu um pedaço de uma coisa e furou o capacete. Quer dizer, que se não tivesse isso, ele não morreu da batida, né? E houve um defeito na solda, né? E na hora que bateu, veio direto na testa dele. Eu podia ter ido em qualquer lugar. É. Quer dizer, essas coisas do destino... É. Imagino que deve ter sido muito duro, né? É. Foi bastante difícil. E como é que você fez para superar isso? Então, Luciana, o meu luto, o meu luto, eu vivi o meu luto quando o namoro acabou. Entendi. O luto mesmo. Isso parece bem durona, né? É. Eu... Não, eu tinha que aceitar, né? A escolha dele, não entendia, né? Teve gente até que, antes de eu lançar o livro, falou assim, escuta, mas não está explicado o que aconteceu. Como assim, né? Eu falei, gente, mas não tem explicação. Foi. Né? E eu sofri esse luto muito sozinha, né? Foi muito dolorido demais, 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 porque eu amava profundamente aquele homem. Né? E eu não entendia como é que ele conseguia ficar sem mim. É uma coisa que eu não conseguia entender. Nossa, é horrível isso, né? Quando você apaixonar com uma pessoa, você fala, como assim? É, como assim? E aí, eu queria demais ter alguém do meu lado pra tentar ocupar aquele espaço. Assim como eu acho que ele também quis se atirar, né? Numa outra relação pra tentar... Existiu um espaço que foi ganho, né? E aí ficou aquele vão. E a namorada era a Adriane também, né? Então, mas ela foi muito mais tempo, né? Não, eu estou falando no final mesmo. É. Mas imagino que o nome deve ter... Então, é. ...refebrado, né? Imagina. Ninguém esquece assim, né? É, eu namorei alguns rapazes que só tinham o nome começando com a letra A. Você imagina a Adriane, imagina. Bom, eu não posso falar... Não, mas o que eu estou querendo dizer é quando a gente ama e quando é tão... Eu acho que esse amor tão jovem é um amor que marca muito. Tenho certeza que pra ele deve ter sido tão intenso, igual pra você. É, eu acho que ele também não esqueceu. Um amor puro, né? É, porque ele voltou, ele voltava a me ligar, a me procurar. Claro. E eu sabia. É que eu sabia também que enquanto ele quisesse ter total dedicação pro Fórmula 1, ele não ia querer montar uma família. Você acha que se ele não tivesse morrido, você, em algum momento, vocês poderiam ter se encontrado novamente? Você quer que eu fale de maneira bastante honesta? Por favor. Com licença. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que você acredita mesmo. Eu acho que você provavelmente tem alguma razão nisso. Eu acredito. Cada um sabe, né? Obrigada. Adriane, eu agradeço. Obrigada. Obrigada.